A OVELHA E O BOM PASTOR Um bom pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. O pastor deixou as 99 ovelhas e foi procurar a perdida. Quando a encontrou, ficou muito feliz. O pastor levou a ovelha para casa e chamou todos os seus amigos e vizinhos, porque havia encontrado a ovelha que se perdeu. Jesus Cristo explicou que aqueles que pecam são como a ovelha perdida. E assim como aquele pastor buscou pela ovelha desgarrada, ele veio para salvar e resgatar os pecadores. E como aquele pastor sentiu-se feliz quando encontrou a sua ovelha, Jesus também se alegra quando nos arrependemos e procuramos aconchego e segurança em Deus.